A CERVEJA 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 gentil, pátria amada, Brasil. Convido sua excelência o senhor ministro Dias Toffoli a prestar o compromisso de posse para o cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal e presidente do Conselho Nacional de Justiça para o biennium que ora se inicia. Termo de compromisso, prometo bem fielmente cumprir os deveres do cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com a Constituição e as leis da República. O tribunal fará a leitura do termo de posse. Termo de posse de sua excelência o senhor ministro José Antônio Dias Toffoli, nos cargos de presidente do Supremo Tribunal Federal e de presidente do Conselho Nacional de Justiça. Aos 13 dias de setembro de 2018, perante os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, reunidos em sessão solene, presidida pela excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, presente a senhora procuradora-geral da República, doutora Raquel Elias Ferreira Dodi, tomou posse, sua excelência, o senhor ministro José Antônio Dias Toffoli, nos cargos de presidente do Supremo Tribunal Federal e de presidente do Conselho Nacional de Justiça, para os quais foi eleito, em sessão de 8 de agosto de 2018, para o bienio de 2018 a 2020, entrando em exercício nesta data, após prestar o compromisso regimental de bem e fielmente cumprir os deveres dos cargos, nos termos da Constituição e das leis da República. Ato contínuo, lavrou-se este termo, que vai assinado pela senhora presidente, pelo empossado, pelos demais ministros do Supremo Tribunal Federal, pela senhora procuradora-geral da República e por mim, Eduardo Silva Toledo, diretor-geral da Secretaria. Obrigado. Obrigado. Não, 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 não. Obrigada. Obrigado. Aplausos. Aplausos. Podemos nos sentar. Convido sua excelência, o senhor ministro Luiz Fux, a prestar o compromisso de posse para o cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e vice-presidente do Conselho Nacional de Justiça. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal em conformidade com a Constituição e as leis da República. Termo de posse de sua excelência, o senhor ministro Luiz Fux, nos cargos de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e de vice-presidente do Conselho Nacional de Justiça. Aos 13 dias de setembro de 2018, perante os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, reunidos em sessão solene, presidida pelo excelentíssimo senhor ministro José Antônio Dias Toffoli, presente a senhora procuradora-geral da República, doutora Raquel Elias Ferreira Dode. Tomou posse, sua excelência, o senhor ministro Luiz Fux, nos cargos de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e de vice-presidente do Conselho Nacional de Justiça, para os quais foi eleito em sessão de 8 de agosto de 2018, para o bienio de 2018 a 2020, entrando em exercício nesta data, após prestar o compromisso regimental de bem e fielmente cumprir os deveres dos cargos, nos termos da Constituição e das leis da República. Ato contínuo, lavrou-se este termo, que vai assinado pelo senhor presidente, pelo empossado, pelos demais ministros do Supremo Tribunal Federal, pela senhora procuradora-geral da República e por mim, Eduardo Silva Toledo, diretor-geral da Secretaria. Obrigado. 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 Empoçado, no cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e vice-presidente do Conselho Nacional de Justiça, o eminente ministro Luiz Fux. Podemos nos sentar? Concedo a palavra, sua excelência, o senhor ministro Roberto Barroso, que falará em nome do Tribunal. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, Zé Antônio Dias Toffoli, excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, senhor presidente do Senado Federal, Eunício Oliveira, senhor presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, senhor ex-presidente da República, José Sarney, senhora procuradora-geral da República, doutora Raquel Dodi, ministros do Supremo Tribunal Federal de hoje e de sempre, presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, presidente do Superior Tribunal Militar, ministro José Coelho Ferreira, senhor presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Brito Pereira, senhor Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, senhor ministro de Estado da Justiça, doutor Torquato Jardim, senhora advogada-geral da União, doutora Grace Mendonça, senhor chefe do Estado-Maior do Conjunto das Forças Armadas, general Ademir Sobrinho, na pessoa de quem cumprimenta os integrantes das Forças Armadas, senhor chefe do Estado-Maior da Armada, almirante de esquadra Ilques Barbosa Júnior, senhor comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas, senhor comandante da Força Aérea, tenente brigadeiro do Arnivaldo Luiz Rossato, senhor presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Raimundo Carneiro, senhor presidente do Conselho Federal da OAB, Cláudio Lamáquia, senhor governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, senhor governador do Estado de São Paulo, Márcio França, senhor presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Romão Cícero Oliveira, senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Manuel de Queiroz Pereira Calças, senhor presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Jô Evali, senhor núncio apostólico Giovanni Daniello, na pessoa de quem cumprimenta os membros do Corpo Diplomático, senhor presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, doutor Jaime de Oliveira, senhores magistrados, senhores familiares e amigos dos empoçandos, senhores servidores, senhoras e senhores. Como fui o primeiro, coube fazer a nominata completa. Recebi, presidente, com alegria o honroso convite para que eu o saudasse em nome do Tribunal nesse momento em que chega ao ponto culminante de sua carreira pública. Eu espero estar à altura da missão e peço a benção ao nosso decano, ministro Celso de Melo, e a inspiração dos grandes nomes que por aqui passaram, muitos deles presentes nessa tarde. Toffoli e eu fazemos parte da geração que lutou pela transição democrática brasileira. E assim sabemos bem que democracia não significa um regime de consensos, mas um modo de convivência em que as divergências são absorvidas de maneira civilizada e institucional. No mundo que ambos trabalhamos para consolidar, pessoas que eventualmente pensem de forma diferente não são inimigas, mas parceiras na construção de uma sociedade aberta e plural. Ressalto esse ponto porque Toffoli e eu, em algumas ocasiões, tivemos visões diferentes dos caminhos a seguir. Esse fato, todavia, jamais diminuiu o respeito e consideração que temos um pelo outro, nem tampouco meu apreço pela maneira autêntica e leal com que sempre se comporta. Somos, assim, amigos afetuosos e eu considero a afetividade uma das forças mais poderosas do universo. José Antônio Dias Toffoli nasceu em Marília, São Paulo, no ano de 1967. Como cairia bem a um patriota, escolheu o dia 15 de novembro, data da proclamação da República. Foi o oitavo dos nove filhos do casal Luiz Toffoli, cafeicultor e marceneiro e Sebastiana Seixas Dias Toffoli, catequista e professora de ensino regular. Aos 18 anos, mudou-se para São Paulo para cursar a prestigiosa faculdade de direito da Universidade de São Paulo. Ali, no Largo de São Francisco, foi diretor do Centro Acadêmico, 11 de agosto, onde teve início sua preocupação com o Brasil e as causas dos menos favorecidos. Com essa motivação, após se graduar em 1990, tornou-se consultor jurídico de entidades sociais, como a Associação de Defesa da Moradia e o Departamento Nacional dos Trabalhadores Rurais. Na feliz reflexão de Nelson Mandela, é a diferença que fazemos na vida dos outros que determinará a importância da vida que levamos. Na sequência, Toffoli seguiu para a assessoria jurídica da Assembleia Legislativa e da Câmara dos Deputados. Entre 2007 e 2009, comandou a Advocacia Geral da União, onde marcou época. Em outubro de 2009, pouco antes de completar 42 anos, tomou posse como ministro do Supremo Tribunal Federal e hoje torna-se o mais novo ministro a assumir a chefia do Poder Judiciário. Como Advogado Geral da União ou como ministro do Supremo, José Antônio Dias Toffoli atuou com proficiência e descortínio em casos emblemáticos que incluíram a defesa de cotas para afrodescendentes, a demarcação de terras indígenas e de quilombos, a defesa das pesquisas com células-tronco embrionárias e o direito dos transgêneros à alteração do prenome e de sua classificação de gênero no registro civil. O difícil embate que se trava no país contra a impunidade, que teve nesta corte avanços e retrocessos, foi seu o leading case sobre colaborações premiadas, que considerou acertadamente como negócios jurídicos vinculantes entre acusação e defesa, conferindo segurança jurídica aos interessados em colaborar com a justiça. Também coube a ele, em caso que evidenciava as deficiências do sistema penal, por fim a farra de recursos procrastinatórios e determinar a execução imediata de vetusta condenação prestes a prescrever. Foi também de sua relatoria, decisão que vedou no âmbito do Sistema Único de Saúde, tratamento diferenciado a pacientes que pagassem para terem atendimento melhor. Toffoli e eu nos aproximamos profissionalmente por ocasião do julgamento da ADPF 54, cuja relatoria foi conduzida com maestria pelo nosso vice-decano, ministro Marco Aurélio, envolvendo a interrupção de gestação de fetos enencefálicos. Lado a lado, ele, na AGU e eu como advogado, defendemos o direito de uma mulher não ser obrigada a permanecer grávida do filho que não iria ter. Este tema é delicado pelo mundo afora e Toffoli tem uma visão sensível e progressista nessa matéria. Senhor presidente, o Brasil e o mundo assistiram à ascensão política e institucional do poder judiciário nas últimas décadas. Esse fenômeno foi potencializado entre nós por uma constituição abrangente que trata, em detalhe, de grande variedade de temas que em outros países são relegados para a política ordinária. No Brasil, porém, por uma falha de desenho institucional, o Supremo Tribunal Federal assumiu um protagonismo que no mundo ideal não deveria ter. Em todas as democracias, supremas cortes ou tribunais constitucionais têm duas grandes missões, assegurar o respeito às regras do jogo democrático e proteger os direitos fundamentais. A Constituição brasileira acrescentou, em larga escala, um outro papel, o de funcionar como tribunal criminal de primeiro grau para uma imensa quantidade de autoridades. até período recente havia cerca de 500 processos criminais no Supremo entre inquéritos e ações penais. Foram estes os casos que deram superexposição ao tribunal e chamuscou com o fogo das paixões da política. Não foi a defesa da democracia ou dos direitos humanos que colocaram o tribunal na vitrine, e sim esta competência que ele não deveria ter. Com a adesão do ministro Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal promoveu drástica redução do foro privilegiado, uma tarefa que ainda precisa ser completada pelo Congresso Nacional. A esse propósito, o ministro Dias Toffoli professa uma crença importante e que, penso, todos nós aqui compartilhamos, a de que numa democracia política é gênero de primeira necessidade. O mundo e o Brasil viveram experiências devastadoras com tentativas de governar sem política, substituída por regimes militares, tecnocratas e polícia ideológica. Por isso mesmo, é preciso restituir à política o papel central que lhe cabe em uma democracia, que sei ser uma das bandeiras hasteadas pelo presidente. Restituir à política o papel central que lhe cabe em uma democracia, com representatividade, credibilidade e identificação com o interesse público. A agenda inacabada do Brasil inclui a continuidade da reforma política, que deve buscar três objetivos imprescindíveis. Baratear o custo das eleições, aumentar a representatividade e facilitar a governabilidade. Preciso admitir que o Supremo carrega algumas culpas nessa matéria, mas de nada adianta chorar o passado. A nação brasileira precisa se mobilizar e confiar no idealismo e nos compromissos de seus representantes com o país. Nesse tema, em relação ao qual estamos atrasados e com pressa, o ministro Dias Toffoli defende a ideia de que o Brasil deveria experimentar o sistema distrital misto no modelo alemão, posição que tem a adesão de boa parte das lideranças do Congresso Nacional. Também aqui, nossas afinidades são plenas. O Brasil vive, como é notório, um momento difícil, abalado por uma tempestade política, econômica e ética. Sombria como possa parecer a fotografia do momento, sou convencido de que vivemos um momento de refundação do país. Há, na sociedade civil, uma imensa e emocionante demanda por integridade, por idealismo e por patriotismo. É essa a energia que muda paradigmas e empurra a história na direção certa. Somos o nonagésimo colocado no índice de percepção da corrupção da transparência internacional. Eu acordo todos os dias envergonhado com esse número. O que ocorreu entre nós de longa data foi um pacto oligárquico de saque ao Estado. Esse pacto foi renovado diversas vezes, mesmo pelos que se apresentaram para combatê-lo. Mas o ministro Toffoli, assim como todos nós aqui, faz parte de uma geração que venceu a ditadura, derrotou a hiperinflação e obteve vitórias expressivas sobre a pobreza extrema. Nenhuma batalha é invencível. A última causa que nos resta, antes de sairmos do caminho, é empurrar a corrupção para a margem da história. No meio da noite escura, já se avistam as primeiras luzes. A sociedade já mudou e deixou de aceitar o inaceitável. A iniciativa privada está mudando e todas as empresas deram ênfase ao setor de compliance. O judiciário vai mudando aos poucos e a política também vai mudar. É preciso ter fé, votar bem e cobrar. Queremos todos nós um país melhor e maior. O combate à corrupção no Brasil, que avançou muito, ainda enfrenta três obstáculos poderosos. O primeiro, parte do pensamento progressista acredita que os fins justificam os meios e a corrupção nada mais é do que uma nota de pé de página na história. Estão errados. Ela treina os recursos que deveriam contribuir para a distribuição de riqueza e bem-estar, cria uma relação pervertida entre a cidadania e o Estado e gera um ambiente geral de desconfiança entre as pessoas. O segundo obstáculo é que parte das elites brasileiras milita no tropicalismo equívoco de que corrupção ruim é a dos adversários, dos que não servem aos seus interesses. Mas se for dos parceiros de pôquer, de mesa e de salões, o problema não é grave. São essas elites extrativistas que nos atrasam na história, nos retém como um país de renda média e impedem a prosperidade para todos. Em terceiro lugar estão os próprios corruptos. E aí há dois grupos. Os que não querem ser punidos, o que é um sentimento humano compreensível. Mas há um lote pior. O dos que não querem ficar honestos nem daqui para frente. Em suma, há uma nova ordem querendo nascer e uma velha ordem que resiste à mudança. A nova ordem pressupõe a substituição do pacto oligárquico por um pacto de integridade. Com ela, virá o tempo em que não será mais legítima a apropriação privada do Estado e do espaço público. Para elevar o patamar civilizatório do Brasil, tudo o que precisamos são duas regras básicas. Na ética pública, não desviar dinheiro. Na ética privada, não passar os outros para trás. Essa será a grande revolução brasileira. Para realizá-la, precisamos de um choque de iluminismo, de idealismo e de pragmatismo. Iluminismo para que uma razão humanista e científica ajude no progresso social. Idealismo para sermos capazes de imaginar um país melhor e maior, apto a cumprir bem o seu destino. E pragmatismo para adotarmos linha de ação baseadas na experiência e nos resultados. E não na retórica vazia que tantas vezes nos desviou na história. Com vossa excelência à frente do Poder Judiciário, ministro Toffoli, tenho confiança que continuaremos essa transição do velho para o novo, com seriedade, empenho e harmonia entre os poderes. A sociedade brasileira e os seus pares nesse tribunal depositam grande expectativa na capacidade de gestão de vossa excelência, já testada e aprovada na condução bem sucedida de outras instituições. Na advocacia geral da União, por exemplo, foi sob sua direção que se criaram as importantíssimas câmaras de conciliação. E no Tribunal Superior Eleitoral, foi de sua iniciativa a implantação revolucionária do Documento Nacional de Identidade, projeto ao qual a atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, nossa queridíssima ministra Rosa Weber, dará continuidade. E aqui no Supremo, não faltam desafios para serem enfrentados com ousadia e criatividade. Destaco 3, o volume de processos que torna a jurisdição constitucional lenta e deficiente, a monocratização do tribunal que o enfraquece institucionalmente e as incertezas de uma pauta aleatória. Sei que vossa excelência tem conversado com os colegas e levado em conta ideias importantes. E aqui destaco, fora do protocolo, uma característica do ministro Dias Toffoli ao conversar, as pessoas quando conversam geralmente falam. Ele é uma pessoa que conversa ouvindo. E essa é a melhor maneira de convencer as pessoas, é com os ouvidos. E aqui destaco as temas que vossa excelência tem conversado com os colegas e levado em conta ideias importantes que incluem. Um, o tribunal não admitir mais recursos extraordinários do que possa julgar em um ano. Do contrário, ele atravanca a justiça do país. Dois, todas as medidas cautelares em todos os tipos de ação terem de ser lançadas imediatamente no plenário virtual para ratificação ou não. Três, uma vez reconhecida a repercussão geral de qualquer recurso extraordinário, marcar-se a data do julgamento saltando-se um semestre. Outras providências que têm sido debatidas e discutidas com interesse pelo ministro Dias Toffoli, simplificadoras e capazes de dar maior celeridade à atuação do tribunal, incluem levar a julgamento em plenário virtual repercussões gerais antigas, bem como as ações diretas com cautelar concedida há muitos anos e também as ações diretas contra leis estaduais quando se trate de reafirmação de jurisprudência pacífica. Não conheço ninguém melhor do que V. Exª para, com o diálogo, implementar mudanças imprescindíveis para que o Supremo Tribunal Federal alcance um padrão internacional. Antes de concluir, dedico algumas palavras de admiração e carinho para o vice-presidente, hoje igualmente empoçado, o ministro Luiz Fux. Somos amigos e parceiros desde onde a vista alcança. Recém-graduado, como prova de que é mais velho do que eu, Luiz Fux foi meu professor de prática forense na Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no distante ano de 1980. Pouco depois, também eu me tornei professor na mesma instituição e ali dividimos turmas, angústias e muitos momentos felizes. Assisti de perto sua vitoriosa carreira em todas as áreas em que se aventurou, começando pelo Ministério Público, para cujo ingresso foi examinado por meu pai. Estive presente pessoalmente e torcendo por ele na prova oral do seu concurso para a magistratura estadual, na qual obteve, sem surpresa, o primeiro lugar. Já como juiz e por designação especial, foi ele o celebrante do meu casamento feliz e duradouro com Tereza, minha doce e amada anjo da guarda e porto seguro. Após uma trajetória fulgurante no Tribunal de Justiça, Fux foi alçado ao Superior Tribunal de Justiça. A vinda para o Supremo foi o desdobramento natural de uma carreira brilhante. O destino insistiu em nos aproximar e nos últimos anos temos sentado lado a lado aqui na bancada. E com o humor carioca, a vida nunca fica aborrecida entre nós. Shalom, meu querido amigo. E por fim, uma palavra de despedida para a presidente Carmen Lúcia, que hoje passa o cargo com a missão cumprida. Ao longo da minha vida adulta, poucos avanços foram mais visíveis e notáveis do que a extensão feminina na sociedade brasileira. do Estatuto da Mulher Casada, de 1962, que rompeu o estigma da incapacidade civil, até a Constituição de 1988, que assegurou igualdade plena entre os cônjuges e reconheceu a união estável, uma história de lutas e vitórias conquistadas com suor e sacrifícios. Também vieram as conquistas de liberdade sexual, de acesso ao mercado de trabalho, da igualdade remuneratória e o embate permanente contra a violência doméstica, tema que teve na ministra Carmen Lúcia uma militante empenhada e destemida. Senhora ex-presidente, vossa excelência é um símbolo extraordinário desses avanços. O Supremo foi conduzido nos últimos dois anos com retidão, espírito público e inexcedível dedicação. E não foram tempos banais. Antes, pelo contrário, o país enfrentou tormentas diversas, sendo o Supremo Tribunal Federal parte essencial do quadro institucional do país, também aqui chegaram vendavais, trovoadas e tempo ruim. Nessas horas, a serenidade e sensibilidade de vossa excelência conseguiram nos levar a porto seguro, evitando acidentes e naufrágios. Ministra Carmen Lúcia, receba o reconhecimento dos seus pares e da nação brasileira. Passo um último registro pessoal acerca do novo presidente, antes de encerrar. Eu sou um observador atento de como as pessoas que têm poder tratam as outras pessoas. É nessa relação que você conhece verdadeiramente o caráter de cada um. Pois eu tenho uma informação privilegiada a compartilhar. Os servidores do gabinete do ministro Dias Toffoli adoram ele. Este é um bom sinal. Volto a Nelson Mandela. Uma boa cabeça e um bom coração são uma formidável combinação. Hora de concluir. Eu gosto muito de uma passagem que se atribui a Michelangelo, em que ele diz O maior perigo para a maioria de nós não é que o alvo seja muito alto e não se consiga alcançá-lo. É que ele seja muito baixo e a gente consiga. Precisamos pensar grande e ousar para além do convencional. Ministro José Antônio Dias Toffoli. São muitos os desafios pela frente. Governança do Supremo, aprimoramento do Conselho Nacional de Justiça, melhoria do Judiciário em geral, combate à corrupção, preservação da harmonia entre os poderes. A bandeira da justiça está em suas mãos. A vida preparou-o para este momento. A história o espera. E estamos todos do seu lado. Seja abençoado. Agradeço emocionado as palavras do querido amigo e daí essas palavras, Luiz Roberto Barroso. Nesse período, eu respondo com chanatuvar a vossa excelência. Concedo a palavra à sua excelência à senhora procuradora-geral da República, doutora Raquel Dodd, que falará seu pronunciamento em nome do Ministério Público. Boa tarde a todos e todas. Senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, senhor presidente da República, Michel Temer, senhor presidente do Senado Federal, senador Eunice Oliveira, senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, senhor ex-presidente da República, José Sarney, senhora ministra Carmem Lúcia, senhoras e senhores ministros do Supremo, de hoje e sempre, senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamáquia, senhora advogada-geral da União, Grace Mendonça, senhor ministro da Justiça, doutor Quarto Jardim, senhores conselheiros do CNJ e do CNMP, cumprimento vossas excelências e em seu nome todas as autoridades presentes, senhoras e senhores. Desde a Constituição do Império, pela qual foi criado e instalado em 1829, o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição e desde a Constituição de 1988, de que late genuinamente republicano, tornou-se também notável guardião da democracia e de direitos humanos. Prestes a completar 190 anos, o Supremo, como é respeitosamente conhecido por todos os brasileiros, tem ajudado a construir no Brasil uma sociedade mais justa e solidária, a consolidar um Estado de direito e de respeito às instituições. O Brasil situa-se hoje no cenário das nações como um regime de leis que valem para todos. Este é um sinal extraordinário do rompimento com o passado de dificuldades de acessar a justiça, de punir infratores poderosos e de defender os direitos dos mais vulneráveis. A eminente ministra Carmen Lúcia, que se despede da presidência do Supremo, deixou marcas relevantes na história da Corte, de busca da segurança jurídica, de impessoalidade das decisões judiciais, de elevado espírito público, priorizando na pauta do plenário temas necessários para o cotidiano e a segurança dos brasileiros que precisam de justiça. A ela apresento o reconhecimento do Ministério Público pelo muito que fez neste mandato de dois anos. Cumprimento agora o ministro Dias Toffoli pela elevada honra de assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal, desejando-lhe êxito no mandato, à vista do importante legado construído por todos os que o antecederam em espírito permanente de unidade e de renovação, próprios de um colegiado de julgadores que conhecem a complexa realidade onde exercem sua gerigição, matizada por pujança e desigualdade, por ser multicultural e singular em sua autenticidade, a abrigar diferenças aspirando igualdade perante a lei. Magistrado experiente, o ministro Dias Toffoli sabe que manter a credibilidade do judiciário e a confiança dos brasileiros na justiça pública é essencial para a paz social, construir consensos e respeitar dissensos. se tais são desafios para cada um e cada uma dos membros desta corte. Esta é também a principal virtude do colegiado. A grandeza de uma corte advém da pluralidade de suas vozes. A autoridade de uma corte é alcançada quando suas vozes se fazem uma e o pensamento de todos se converte na decisão justa. O Supremo Tribunal Federal credenciou-se entre as principais cortes das democracias ocidentais por uma grande marca. A profundidade dos fundamentos que adota em suas decisões e as diretrizes civilizatórias de sua jurisprudência que servem de norte para decisões de todos os tribunais e magistrados do país. É preciso anotar que o acatamento às suas decisões não advém apenas de sua posição superior na hierarquia do judiciário, mas da aderência à lei e ao justo na arte de resolver os graves conflitos trazidos à sua solução. O Supremo Tribunal Federal tem sido o garante da vontade do constituinte e tem guardado e tem guardado a Constituição. Muito mais que isso, nas décadas recentes, tem garantido a própria democracia e as liberdades fundamentais. Ao resolver grandes conflitos jurídicos, permanece fiel à cidadania e ao nobre ideal de garantir segurança, prosperidade e um mundo mais sustentável para essa e as futuras gerações de brasileiros, segundo a Constituição. Os que visam, como Ministério Público, a garantir a segurança jurídica para a vida em sociedade e a reverter o lamentável quadro de corrupção, de violência, de improbidade administrativa e de afronta a direitos humanos no Brasil, encontram, no Supremo Tribunal Federal, o provimento judicial cabível. Por isso, defendemos a adoção plena do sistema penal acusatório em substituição ao sistema inquisitorial de raízes medievais vigente até a Constituição de 1988, de modo a separar nitidamente as funções de acusar, defender e julgar, a garantir a atribuição constitucional do Ministério Público como titular exclusivo da ação penal pública, responsável por acusar ou arquivar, a garantir a paridade de armas no processo penal, a instituir um sistema argumentativo em torno dos fatos e da lei e a enfatizar a isenção judicial para o fim de elevar a credibilidade da atuação judicial e alcançar o justo. Os que o defendem o interesse coletivo a proteção de direitos individuais, a erradicação da desigualdade e das disparidades regionais, o desenvolvimento sustentável e a liberdade de expressão, sabem como o Ministério Público testemunha diariamente que aqui ministras e ministros atentos, estudiosos da lei e do processo e dedicados ao serviço público de administração de justiça, não medem esforços para entregar o mais celeremente possível sua decisão bem fundamentada. Este patrimônio jurídico tem sido construído ao longo de quase 190 anos sobre os mais diversos assuntos da vida dos brasileiros. o financiamento da saúde pública, a educação escolar obrigatória, as regras trabalhistas e de comércio, o rigor tributário, a proteção da água potável e das florestas, a guarda da intimidade pessoal, a garantia da liberdade de expressão e do direito de reunião e de associação e a contenção da força do Estado constam da pauta semanal de trabalho a exigir dos ministros estudo permanente, esmerado senso de justiça e grande resignação pessoal. Os ministros desta Casa conhecem a dura realidade que a população vivencia, restauram seus direitos, protegem minorias, restituem terras indígenas, proíbem a discriminação, velam pelo acesso a serviços públicos, impõem o ressarcimento dos danos ao patrimônio público, reprimem a corrupção de verbas públicas, corrigem o dano ambiental. Há muito ainda a fazer. Preocupam-se com o vigor das instituições brasileiras, sabem que a separação entre a coisa pública e a privada é matriz da democracia e da vida civilizada. Acabam de decidir que o ressarcimento ao patrimônio público por atos de improbidade não prescreve porque é uma exigência da cidadania. Entendem que quando os serviços de relevância pública como saúde e educação carecem de eficiência, comprometem o futuro dos mais jovens e que a vida em sociedade reclama segurança pública cidadã. Consolidar a democracia brasileira, assegurar liberdades públicas e proteger direitos são desafios no cotidiano desta corte. Tais desafios exigem integridade e permanente fidelidade à Constituição. A memória do Supremo é alicerce do seu mandato constitucional. O estudo de sua jurisprudência mostra que o acatamento de cada decisão do judicial tem sido fruto da justiça que ela contém. Este é o viés dos precedentes mais importantes e mais citados. Em momentos críticos o Supremo encontrou em notáveis decisões do seu passado diretrizes para os conflitos presentes antecipando prenúncios de paz social. A corte tem construído colegiadamente soluções para o presente com um olhar no futuro fortalecendo a democracia. É importante realçar que alternância e transparência tem fortalecido o Supremo Tribunal. Alternância na presidência do Supremo e a transparência das sessões e dos votos tensos em conteúdo e profundos em fundamentação. São atributos que contribuem para o vínculo que a corte mantém com a sociedade e para a credibilidade da justiça. Ensejam o debate público e conquistam confiança. Uma nota importante sobre o caráter do Supremo Tribunal Federal está em sua disposição e renovar-se para manter-se conectado com os problemas reais e com a necessidade de permanente vigilância e disposição para atuar. É por isso que neste momento de passagem senhor ministro Dias Toffoli ao mencionar e resgatar estes vestígios da memória desta grande instituição tem o propósito de relembrar a essência desta corte construída sobre a integridade de seus membros e a grandiosidade de sua missão constitucional. Parafraseando o profeta Isaías podemos dizer que a justiça é fruto da palavra adestrada pela constituição para o conforto dos abatidos e que a paz é fruto da justiça a exigir de nós coragem para fazer o certo como em tudo na vida. Auguro ao ministro presidente e ao nosso querido vice-presidente Luiz Fux nosso professor êxito no mandato que hoje se inicia esperta de que uma firme e lúcida condução da corte é imprescindível nos temas atuais para a plena fruição da cidadania brasileira. Muito obrigada a todos. Agradeço a excelentíssima senhora procuradora geral da república doutora Raquel Dodge sempre leve e doce na leitura dos seus discursos e manifestações mais objetiva e profunda no conteúdo. Agora em nome do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil falará o presidente doutor Cláudio Lamacchia. Boa tarde a todos inicio saudando o senhor presidente do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli em seu nome a sua pessoa saúdo a todos os presidentes e todas as autoridades do Poder Judiciário saúdo de uma forma muito especial a senhora presidente Carmel Lúcia em seu nome na sua pessoa saúdo os ministros de ontem de hoje e de sempre do Supremo Tribunal Federal saúdo o senhor presidente da República Michel Temer na sua pessoa saúdo a todos os membros do Poder Executivo saúdo o senhor presidente da Câmara dos Deputados deputado Rodrigo Maia na sua pessoa saúdo a todos os membros do Poder Legislativo saúdo o senhor presidente do Senado Federal Eunício de Oliveira e na sua pessoa saúdo a todos os membros do Poder Legislativo em especial do Senado Federal saúdo e cumprimento o senhor ex-presidente da República José Sarney saúdo a senhora procuradora geral da República Raquel Dodi e na sua pessoa saúdo a todos os membros do Ministério Público saúdo de uma forma muito especial meus colegas advogados e advogadas senhoras e senhores a tradição de conceder a palavra ao AB nas solenidades de posse dos tribunais superiores e com especial relevo nesta que é a Corte Suprema do País não decorre apenas do reconhecimento ao papel constitucional do advogado na administração da Justiça decorre também e a meu ver de maneira ainda mais acentuada ao fato de a Ordem ser desde sua fundação mais que uma entidade corporativa uma tribuna viva da sociedade civil brasileira a voz da cidadania não se trata de figura de retórica mas de fato histórico amplamente documentado em todos os momentos cruciais de nossa história republicana a partir de 1930 quando é fundada a UAB exerceu exatamente este papel seja nos períodos em que o país viveu sob o arbítrio seja nos períodos democráticos seja também nos delicados momentos de busca da restauração democrática não preciso neste momento recapitulá-los pois todos que aqui estão tem bem clara a trajetória institucional do país recordo apenas para trazer à luz a presente conjuntura o papel que a ordem exerceu na construção do caminho que levou a redemocratização ao tempo do governo Geisel na década de 70 foi graças a interlocução do advogado Raimundo Faoro e então nosso presidente investido do papel de porta-voz da sociedade que foi possível restaurar fundamentos básicos do estado democrático de direito do diálogo então mantido por solicitação do governo militar e ao qual poucos davam crédito foi possível restaurar o habeas corpus e obter o compromisso do regime com o fim da censura a anistia a revogação dos atos institucionais as eleições diretas não veio tudo de uma vez mas tudo acabou sendo cumprido o país que dali emergiu foi outro a lição que dali se extraiu é de que nos tempos de crise e tensão três virtudes são essenciais serenidade firmeza e persistência serenidade para melhor refletir e definir o que é essencial firmeza para não transigir com métodos e princípios e persistência para não recuar diante dos inevitáveis obstáculos que se interpõem sendo o maior deles a descrença em relação ao próprio processo se o desafio ao tempo de Faoro era o de reconquistar a democracia o de hoje nos parece bem mais complexo pois é o de preservá-la e fortalecê-la não faltam forças obscuras empenhadas em sabotá-la e a maior delas é exatamente a radicalização a ação dos extremistas a apologia do ódio e da violência sejam de esquerda sejam de direita o mal dispensa rótulos ao AB cumprindo seu papel estatutário de defender a constituição e a boa aplicação das leis teve neste período em que tenho a honra de presidi-la que lidar com temas complicados mas necessários como propor o impeachment de dois presidentes da república e requerer perante este supremo tribunal federal o afastamento do então todo poderoso presidente da câmara dos deputados Eduardo Cunha apoiou também todas as ações de combate à corrupção sem permitir que em nome desse combate se buscasse qualquer atalho ao devido processo legal não foram e não são ações de cunho partidário ou ideológico não temos partido ou ideologia ou melhor o partido da UAB o Brasil e a sua ideologia a constituição federal nosso propósito é não permitir que o paradigma ético seja negligenciado ou relativizado sobretudo na vida pública quando algumas autoridades se distanciam da ética o mau exemplo inevitavelmente chega a todas as camadas da sociedade espalha-se como metástase isso lamentavelmente ocorreu a corrupção atingiu patamares inéditos expressos na condenação de altos dirigentes da república entre os quais um ex-presidente alguns ex-governadores ministros parlamentares além de alguns dos mais importantes empresários do país o círculo ainda não se fechou a denúncias e processos em curso que não hão de mobilizar os órgãos judiciais para além da posse do futuro governo a ordem que jamais faltou ao Brasil não há de assistir a este triste espetáculo de braços cruzados oriento o cidadão para que se conscientize da importância do poder dever do voto voto não tem preço voto tem consciência em consequência a tão desejada e indispensável conciliação nacional só se dará pela via da ética que é pautada pela moderação sem a qual não há diálogo e é por essa via e por estes fundamentos os mesmos que levaram Raimundo Faoro a agir que intervimos quando vemos a necessidade no processo político uma intervenção sem contaminação de qualquer natureza em defesa exatamente da democracia e da sociedade em defesa da constituição e do país Otávio Bangabeira comparava a democracia a uma planta terra que precisa ser regada constantemente para florescer e tornar-se um dia árvore forte e frondosa a nossa sem dúvida ainda está naquele estágio inicial que reclama cuidados intensivos sob pena de não vingar o insumo essencial neste momento é o da moderação do equilíbrio da força da serenidade não há veneno maior para a democracia que o da radicalização quando esse ambiente se instala e nós já o estamos vivenciando a primeira ausência é exatamente a da razão não podemos permitir que isto avance e se consolide o Brasil vive sem dúvida o mais complexo e turbulento período desde a redemocratização a crise se desdobra em todas as vertentes de governabilidade crise política crise econômica social e moral disso resulta amplo descrédito das instituições as denúncias contra agentes políticos decorrentes da operação lava jato expuseram as vísceras de um sistema degradado e o levaram a perder a confiança da sociedade sabemos que a ordem jurídica do estado democrático de direito oferece os remédios necessários para o saneamento das instituições e as instituições quando saneadas emergem mais fortes é preciso no entanto que estejam acima dos interesses facciosos que buscam manipular as emoções a justa revolta da sociedade e incentivar saídas que sejam fora da lei apelando ao que seria a uma justiça sumária não existe justiça sumária a justiça tem seus ritos sem os quais ela não se materializa prevê o contraditório a ampla defesa e o devido processo legal e aí entra em cena o indispensável papel do advogado nem sempre compreendido frequentemente desrespeitado de um lado pela ação demagógica dos que manipulam a opinião pública de outro pela visão arbitrária de alguns agentes públicos que vem nas prerrogativas da advocacia não um instrumento essencial de defesa da cidadania mas um privilégio privilégio não mas uma garantia do próprio cidadão a propósito esta semana tivemos mais um inaceitável caso de violação de prerrogativas profissionais no Rio de Janeiro em Duque de Caxias dois policiais militares prenderam uma advogada em face de uma divergência com uma juíza leiga foi algemada e arrastada pelos policiais como se criminosa fosse lamentavelmente não é este um fato isolado antes é ainda um acontecimento recorrente por estas razões encaminhamos ao Congresso Nacional o projeto de lei que criminaliza a violação das prerrogativas profissionais já aprovado no Senado e já aprovado também na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados ele apenas explicita o que já está no artigo 133 da Constituição Federal que considera o advogado inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão e nos limites da lei não há justiça não há moderação não há bom senso não há civilização fora da lei fora da lei já dizia Rui Barbosa não há salvação e dizia mais que a democracia não disciplinada pelo direito apenas como voz das ruas é uma das expressões da força e talvez a pior delas a tirania também pode vir das maiorias por essa razão mais do que nunca o Brasil precisa de seu poder judiciário a crise o elevou a condição de poder moderador da república não é um status que tenha sido postulado mas que se impôs pela força das circunstâncias e por imperativo constitucional sendo o supremo tribunal federal o intérprete da constituição é a instância final a que podemos e devemos recorrer e a ele que nossa combalida república recorre neste momento tão decisivo de nossa história cuja travessia há de se marcar as futuras gerações estamos a menos de um mês das eleições em um ambiente em que a campanha transcorre nos preocupa ambiente de radicalização há pouco vimos um candidato a presidência da república ser vítima de um atentado em praça pública os ânimos se acirram e estão numa temperatura que precisa baixar a justiça tem procurado cumprir seu papel em meio a um ambiente que não favorece sua missão ânimos exaltados manipulação do descrédito população em relação às instituições luta de facções não bastasse tudo isso há ainda a babel das redes sociais contaminadas pelo fenômeno das fake news que aumentam a perplexidade e frequentemente se transfiguram em fator perturbador da ordem pública é neste ambiente pleno de ruídos e desafios e que aqui apenas resumo que saúdo a posse dos novos presidente e vice-presidente desta corte ministros José Antônio Dias Toffoli e Luiz Fux ao tempo em que parabenizo a ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha pelo cumprimento de uma missão árdua que lhe exigiu coragem bom senso e competência poucas vezes em sua história o Supremo foi alvo de tantas pressões e incompreensões e mesmo agressões e insultos jamais foi tão posto a prova e soube lidar ministra Carmen com essas adversidades inerentes ao desconcerto destes nossos dias sem perder de vista as responsabilidades que tem como instância máxima do poder judiciário não tenho dúvidas ministro Toffoli de que vossa excelência está ciente do papel que terá de desempenhar neste momento tão decisivo da vida brasileira vossa excelência que chegou ainda jovem e já cumpriu missões de alta complexidade como a de presidir o tribunal superior eleitoral nas eleições gerais passadas soube lidar com críticas duras de natureza política retribuindo-as com a moderação e o bom senso que se esperam de um magistrado da suprema corte desnecessário dizer ministro da magnitude e delicadeza da missão que o aguarda as vésperas das mais importantes eleições de toda a história republicana brasileira e em meio a crise que aqui descrevi em nome da ordem dos advogados do Brasil e desta tribuna da sociedade civil desejo a vossa excelência sensibilidade discernimento e firmeza numa palavra sabedoria para dar sequência a esta dura travessia em defesa da justiça da democracia e do nosso país que Deus o ilumine muito obrigado agradeço ao presidente Cláudio Lamacchia as palavras sempre combativas da advocacia brasileira agradeço em meu nome e em nome do querido ministro Luiz Fux os discursos aqui proferidos que integrarão a história e os anais do supremo tribunal federal senhoras e senhores inicio falando de democracia e educação os alicerces em 1905 Manuel Bonfim em sua obra a América Latina males de origem denunciou a visão preconceituosa que inferiorizava nossa histórica miscigenação nossos males para ele eram outros dizia ele uma democracia não tem razão de ser se não para dar a todos liberdade e consciência de si e qual o caminho a educação de base uma revolução na educação era o que ele profetizava disse ele um povo não pode progredir sem a instrução que encaminha a educação e prepara a liberdade o dever a ciência o conforto as artes e a moral naquela época era uma afronta ao discurso prevalecente talvez por isso suas ideias foram silenciadas e esquecidas por tanto tempo em nosso Brasil a ausência de uma educação de qualidade abrangente sempre foi o grande obstáculo a construção de nossa cidadania um permanente fator de exclusão e desigualdade social política e econômica só para lembrar um rápido histórico colônia e império voto indireto censitário elitista excluídas as mulheres e os escravos até a lei Saraiva 1881 era permitido o voto aos analfabetos era permitido o voto aos analfabetos festejada quando editada como liberal ela instituiu o voto direto todavia só para os letrados a abolição da escravatura era questão de tempo convinha portanto manter os analfabetos longe do sufragio os escravos em regra eram iletrados houve um corte naquela época de 90% da base eleitoral anterior a lei Saraiva por isso em 1886 apenas 0,8% da população brasileira pôde ir às urnas naquelas derradeiras eleições do império a exclusão de grande parcela da população brasileira foi duradoura perdurou por mais de um século república o voto deixou de ser baseado na renda mas ainda era restrito aos letrados e ainda excluídas as mulheres 1932 a conquista do voto feminino mas desde que letradas 1945 2 de dezembro eleições para presidente da república e para o congresso constituinte para o congresso constituinte por determinação de Linhares que baixou uma resolução dizendo que o congresso a ser eleito teria ministro Celso os poderes constituintes naquelas eleições de 45 pela primeira vez na história do Brasil mais de 10% da população brasileira pôde ir às urnas 13% 13% 1985 finalmente o sufrágio universal a emenda 25 a constituição de 1967 retorna 104 anos depois o direito de voto aos analfabetos e aí então após um século de exclusão mais de 65% da população brasileira estava apta a votar no congresso constituinte que elaborou a nossa atual constituição os números os números dizem por si conquistou-se o direito de voto e passou-se a ter voz a quem não a tinha mas mas nas pertinentes palavras de José Murilo de Carvalho integrante da Academia Brasileira de Letras disse ele precisamos continuar a democratizar a república pela inclusão social social todos agentes da inclusão social e do bem-estar do desenvolvimento social cultural e econômico temos no entanto este grande obstáculo vejam que ainda esta semana na última terça-feira senhor presidente estudo denominado um olhar sobre a educação divulgado pela organização para cooperação e desenvolvimento econômico OCDE mais da metade dos brasileiros 52% com idade entre 25 e 64 anos não concluíram sequer o ensino médio sequer o ensino médio promover o desenvolvimento e a inclusão econômica sem educação de novo Manuel Bonfim é pretender colher os frutos sem preparar a sementeira no mundo fragmentado de hoje precisamos de pontes e também de pontes culturais o que só o conhecimento pode nos oferecer digo digo agora sobre a constituição cidadã e o poder judiciário novos ares novos atores sociais inserção de uma massa de cidadãos até então excluídos do processo político um povo com sede de direitos e garantias ampla proclamação de direitos individuais coletivos sociais econômicos culturais e de minorias para garantir seu cumprimento e efetividade ampliaram-se os meios de acesso à justiça e também se previu doutora Raquel Dodd um ministério público como uma instituição autônoma e independente ações coletivas direitos transindividuais o judiciário como um novo canal de mobilização expressão e também de deliberações públicas na expressão de Werneck Viana o poder judiciário saiu da estufa eis que surge um novo judiciário no Brasil com papel ativo na vida do país fala agora de nossa querida corte supremo tribunal federal guarda supremo da constituição tribunal da federação moderador dos conflitos políticos sociais e econômicos garantidor dos direitos fundamentais e da dignidade da pessoa humana protetor já o disse Barroso dos vulneráveis e das minorias o timoneiro seguro e prudente deste novo poder judiciário nas precisas palavras do nosso querido decano ministro Celso de Mello permita-me ler da pena de sua excelência a missão do supremo tribunal federal abro aspas incumbe ao supremo tribunal federal no desempenho de suas altas funções institucionais e como garantidor da intangibilidade da ordem constitucional o grave compromisso que lhe foi soberanamente delegado pela Assembleia Nacional Constituinte de velar pela integridade dos direitos fundamentais de repelir condutas governamentais abusivas de conferir prevalência a essencial dignidade da pessoa humana de fazer cumprir os pactos internacionais que protegem os grupos vulneráveis expostos a injustas perseguições e a práticas discriminatórias de neutralizar qualquer ensaio de opressão estatal e de nulificar os excessos do poder e os comportamentos desviantes de seus agentes e autoridades que tanto deformam o significado democrático da própria lei fundamental da República fecho a citação e falo agora da nossa Constituição vivemos os 30 anos da Constituição de 1988 se aproxima o dia vida longa a nossa Constituição como bem lembra o querido professor Eros Grau cito a Constituição de 1988 do Brasil de 1988 não é é em verdade a Constituição de hoje aqui agora tal como a expressam como norma jurídica os juízes e os nossos tribunais digo então que como vértice do poder judiciário e guarda supremo da Constituição já apontava Hannah Arendt que a autoridade da Suprema Corte é exercida através de uma formulação contínua da Constituição pois a Suprema Corte é de fato nas palavras de Woodrow Wilson uma espécie de Assembleia Constitucional em sessão permanente se exercermos nas palavras de José Afonso da Silva em artigo publicado em 1985 disse ele um papel de verdadeiro equilíbrio entre os demais poderes também disse ele que essa função deve ocorrer sem predomínio sem predomínio a harmonia e o respeito mútu entre os poderes da República são mandamentos constitucionais que nos submetem e submetem ao próprio Supremo Tribunal Federal não somos mais nem menos que os outros poderes com eles e ao lado deles harmoniosamente servimos servimos ao povo e a nação brasileira por isso nós juízes precisamos ter prudência um novo capítulo não estamos em crise estamos em transformação o futuro o futuro já não é mais como era antigamente cantava Renato Russo na síntese de Jorge Forbes Miguel Reale Júnior e Técio Sampaio Ferraz Júnior somos passageiros de uma mudança histórica sem precedentes somos passageiros de uma mudança histórica sem precedentes ou como disse Humberto Eco estamos vivendo disse ele uma espécie de balsa balsa que nos levará a um presente sem nome a modernidade líquida de Bauman mas hoje usarei a denominação de Jorge Forbes Terra 2 nome do programa por ele apresentado nesta tão importante televisão que presta um serviço educativo e de formação que é a Fundação Padre Anchieta a TV Cultura que assistia lá de Marília desde criança seguindo Forbes Terra 1 é passado hoje vivemos em Terra 2 em Terra 2 os padrões estão diluídos as referências são múltiplas e se contrapõem sociedade horizontal sem valores hierárquicos informação difusa não há espaço para as explicações formais nesse mundo em transformação diz ele o líder atual é o melhor articulador das diferenças e não o guia de um caminho único há uma multiplicidade de caminhos a seguir hoje somos todos líderes de nossas vidas empoderados e senhores de nossas escolhas pessoas políticas e formadoras de opinião insistir no modelo de Terra 1 insistir no modelo de Terra 1 é manter os velhos conceitos e práticas é insistir no mundo da corrupção é uma forma falida de viver de pensar e de agir que não mais encontra espaço em Terra 2 sem as fronteiras e os padrões de antes precisamos criar novos espaços novos limites precisamos ser criativos criatividade esse é o graal da sociedade contemporânea e para tanto precisamos perder o medo de tomar decisões dentre as tantas possíveis o medo escraviza cria muros e barreiras isola desconfia desumaniza embala o ódio o ovo da serpente Habermans Hannah Arendt e Celso Laffer cada qual a seu modo aponta que o poder tem sua fundação na pluralidade o poder que não é plural é violência o poder que não é plural é violência disse o primeiro Habermans o fenômeno fundamental do poder não é a instrumentalização da vontade dos outros mas a formação de uma vontade comum direcionada para atingir um acordo os pactos se dão constantemente e devem se dar constantemente daí a necessidade do diálogo daí o olho no olho e o medo nos afasta e se a política falha em razão do medo resta o favor resta ministro Celso resta o pacto fundante a autoridade da constituição e do direito e nós o supremo somos os garantes deste pacto voltando voltando a Forbes como em terra dois nos salvarmos do medo do outro se não há mais uma moral universal a orientar a sociedade precisamos viralizar viralizar a ética intersubjetiva a ética de quem se preocupa com o próximo mesmo que ele pense haja e vive e viva diferentemente de nós a verdadeira liberdade não é a fantasia sem regras mais uma vez bom fim precisamos nos conectar conectar cada vez mais com o outro afetividade sensibilidade empatia voluntariado gentileza e cordialidade com o próximo amor viralizar a ideia do mais profundo respeito ao outro da pluralidade e da convivência harmoniosa de diferentes opiniões identidades formas de viver e conviver uns com os outros essa é a essência da democracia imagino que seja isso que precisamos para viver ou sobreviver em terra dois entro agora na segurança jurídica leandro carnal segunda-feira de madrugada na tv cultura no programa café filosófico disse entre tantas lições o grande sonho humano hoje é a segurança como ter segurança jurídica nesse mundo em transformação como ter segurança jurídica em um mundo sem padrões como sermos a balsa segura de que fala eco esse é o desafio do poder judiciário no século 21 não podemos substituir abro aspas o governo das leis pelo impoderável não podemos substituir o governo das leis pelo imponderável do governo dos homens Celso Laffer em sua coluna no jornal do estado de São Paulo ele nos alerta abro aspas o direito na sua aplicação não é um dado que comporte apenas uma interpretação mas existem parâmetros para a latitude e o escopo da interpretação são os provenientes do direito posto e positivado a lei da qual provém a dogmática jurídica e sejam o controle da consistência e da coerência da jurisprudência e não custa lembrar disse ele com bóbio que a coerência é uma virtude jurídica a coerência é uma virtude jurídica pois bem em terra dois o judiciário precisa resgatar a segurança jurídica dentre as diferenças mas dentro dos parâmetros para a latitude e o escopo da interpretação aqui muita vez tradição é ruptura tradição é ruptura não se trata de um guia de um caminho único pois plurais são e devem ser os tribunais com a natural convivência em seu seio de juízes com concepções de mundo e de direito diversas embora com certeza os sonhos sejam os mesmos ministro Barroso não é a toa que não só no Brasil mas Peter Messick também nos Estados Unidos e também em outras supremas cortes as principais decisões são proferidas por maioria e não por unanimidade em um colegiado não existem vencedores e vencidos nem vitórias ou derrotas existe o plural aquele plural do pacto fundante que não permite a violência existe o outro e o outro sou eu também a justiça precisa ser dinâmica cooperativa e participativa mais próxima do cidadão e da realidade social mais acessível pois há novos atores novas agendas novas redes e canais de comunicação espaços públicos mais amplos e também espaços privados maiores trocas de experiências espaços centrais de interlocução que digam respeito a todos é o que defende Renato Janine Ribeiro em sua obra A Boa Política já divertia e volto a Hannah Arendt disse ela as soluções totalitárias podem muito bem sobreviver a queda dos regimes totalitários sob a forma de uma tentação que surgirá sempre que pareça impossível aliviar a miséria política social ou econômica de um modo digno de homem fecho a citação digo e já disse no TSE o jogo democrático traz incertezas o jogo democrático traz incertezas a coragem de se submeter a essas incertezas faz a grandeza de uma nação não podemos ficar presos ao passado não podemos deixar o medo e o ódio entrar em nossas vidas como na metáfora do clássico o segredo dos seus olhos temos que olhar para o futuro e manter a esperança no caminho da liberdade da igualdade e da fraternidade como na trilogia das cores de Kristoff Kieslowski magistradas e magistrados neste mundo de terra dois a justiça também precisa se transformar a segurança jurídica será decorrência de nosso agir e não de uma relação de comando o agir do poder judiciário deve ser um agir socialmente responsável na medida em que ele pensa no todo e em todos não apenas nos casos subjetivos nossa legitimidade será consequência da qualidade da nossa atuação eis as chaves dessa transformação eficiência transparência responsabilidade e vejam senhoras e senhores contemporaneidade os conflitos surgem em um ritmo cada vez mais intenso tudo passa a ser regido pelo tempo é dever do judiciário pacificar os conflitos em tempo socialmente tolerável pois já dizia Cazuza porque o tempo o tempo não para é a hora e a vez da cultura da pacificação e da harmonização social e aí do estímulo a soluções consensuais a mediação e a conciliação é evidente que essa é uma obra contínua que vem de todos que já passaram nessa cadeira mas é importante nesse mundo em transformação sempre repetir e aprimorar estes meios a hora de valorizar o entendimento e o diálogo modernização dinamismo interatividade revolução digital sociedade globalizada e digitalmente conectada cidadania digital novas ferramentas tecnológicas julgamentos virtuais comunicação processual por meio de redes sociais programas de inteligência artificial ministra Carmen Lúcia começou o projeto Victor aqui no Supremo Tribunal Federal arquitetura de computação em nuvem adabtêmenos judiciário advocacia ministério público todas as funções essenciais à justiça as novas tecnologias e as novas mídias o virtual agora é real o virtual já é real é certo que as novas mídias e as redes sociais ampliaram o espaço da praça pública e isso coloca em foco a transparência a comunicação e as formas de participação da sociedade accountability juízes e tribunais devem prestar conta sim do exercício de suas funções estatais sejam elas jurisdicionais ou administrativas publicidade e informação trazer condições necessárias ao exercício da cidadania instrumentos de fiscalização e de cobrança do que da previsibilidade e da coerência das decisões judiciais repito Bob a coerência é uma virtude jurídica integração sistematização e modernização da coleta e da análise estatística de dados pelo poder judiciário intercâmbio preciso eficaz e ágil de informações comunicação do poder judiciário nacional precisamos nos comunicar mais e melhor com a mídia e a sociedade democratização da linguagem jurídica as decisões judiciais devem verdadeiramente chegar à sociedade e não apenas aos atores processuais TV Justiça ministro Marco Aurélio TV Justiça adentrou o lar das famílias brasileiras decisões submetidas agora não mais apenas aos controles recursos mas ao escrutínio público isso é um dado já da realidade aplaudidas por uns desaprovadas por outros como é próprio das democracias como órgão de cúpula do poder judiciário o Supremo Tribunal Federal não é mais esse outro desconhecido dos tempos de Aliomar Baleeiro modernização da programação da rádio e da TV Justiça sair dos círculos em que falamos para nós mesmos magistrados promotores e advogados servir a cidadania é uma TV pública e paga pelo povo missão conscientizar brasileiros crianças jovens adultos e idosos de seus direitos e deveres educar informação educação cultura consciência cidadã liberdade algumas palavras sobre o Conselho Nacional de Justiça do ponto de vista de um órgão administrativo e gestor é um agente dessa transformação ele é o gestor do poder judiciário nacional organizar planejar coordenar indicar caminhos horizontes e metas no aperfeiçoamento e na modernização da gestão dos tribunais quem ganha não é só o jurisdicionado mas o próprio judiciário o estado e o povo brasileiro no Conselho Nacional de Justiça todos que aqui me antecederam tenho certeza que vamos dar continuidade todos que lá me antecederam no Conselho vamos dar continuidade aos programas criados por vossas excelências vem como lançar novos e essa rotatividade ela é desafiadora por isso nós temos que nos superarmos a cada mudança por esta cadeira essa atuação se pautará pela plena confiança nos senhores e nas senhoras conselheiros do CNJ e pelo desenvolvimento de um trabalho conjunto os quais bem representam os vários segmentos da magistratura brasileira e das funções essenciais da justiça a advocacia e o ministério público o povo e os estados da federação por meio de representantes indicados povo pela câmara dos deputados e a federação pelo senado da república procuraremos atuar ainda em comunhão contínua com o conselho nacional do ministério público doutora Raquel Dode com o conselho da justiça federal com o conselho da justiça federal e com as escolas de formação da magistratura nacional não cabe nesse discurso de posse apresentarmos todos os programas e projetos mas faço alguns destaques celeridade na resolução de políticas públicas judicializadas muitas vezes se perde muito tempo com as decisões liminares até se solucionar uma política pública ou uma obra necessária por isso criarei no conselho nacional de justiça já tive oportunidade de dialogar com a senhora procuradora geral da república que também preside o conselho nacional de justiça de fazermos o levantamento destes casos e priorizá-los dar continuidade e aperfeiçoar o relevantíssimo trabalho da ministra Caia menúcia já aqui citado de defesa das vítimas de violência o judiciário não pode fechar os olhos a epidemia de violência contra em especial crianças e adolescentes não podemos compactuar com a impunidade essa é uma luta especial a ser travada mas que deve envolver todo o sistema de justiça o estado e também a sociedade brasileira incluindo as próprias famílias educadores e os meios de comunicação que a doce voz de nossas crianças a exemplo do coral ecumênico da legião da boa vontade que hoje nos emociona com essa bela apresentação do hino nacional ressoe para além deste plenário prezadas senhoras prezados senhores os desafios são muitos o que eu vou dizer aqui vários já disseram pertence veloso nelson os desafios são muitos não apresento soluções prontas ponham-as em mesa para o debate conclamos todos aqui presentes aproveitando que neste plenário na data de hoje e neste momento se apresenta a pluralidade em uma ampla representatividade senhor presidente da república senhor presidente do senado e do congresso nacional senhor presidente da câmara dos deputados ministras e ministros desta casa e das cortes superiores conselheiros do cnj e do cnmp parlamentares governadores juízes membros do ministério público das advocacias pública e privada das defensorias públicas dos tribunais de contas políticos gestores gestores públicos militares membros do corpo diplomático brasileiro universidades partidos políticos servidores juristas acadêmicos filósofos antropólogos economistas ambientalistas imprensas sindicatos associações de classe representantes do sistema financeiro da indústria do comércio e da prestação de serviços agropecuaristas e lavradores médicos estudantes artistas esportistas organizações de combate à corrupção representantes da sociedade civil de diversas representantes também de diversas religiões cultos e crenças aqui presentes dos indígenas dos negros dos grupos LGBT de defesa da mulher da infância e juventude dos portadores de necessidades especiais brasileiros antes de tudo e apesar de segmentados antes de tudo somos brasileiros vamos ao diálogo vamos ao debate plural e democrático não somos apenas passageiros dessa mudança histórica como li lá atrás mas penso mais somos também construtores do caminho onde chegar proponho a elaboração de uma agenda comum mantida a integridade das esferas de poder mas parceiros de um objetivo maior de partida apenas cumprir o preâmbulo ministro Celso ministro Gilmar ministro Carmem ministro Rosa ministro Fachin ministro Marco Aurélio ministro Lewandowski ministro Luiz Fux ministro Barroso ministro Alexandre apenas cumprir o preâmbulo da nossa Constituição às vezes esquecido porque não é um dispositivo assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais a liberdade a segurança o bem estar o desenvolvimento a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna pluralista e sem preconceitos fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias que todos independentemente de profissão gênero cor raça ideologia partido classe social estejamos juntos na construção de um Brasil mais tolerante mais solidário e mais aberto ao diálogo afinal 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 fomos forjados na heterogeneidade de nosso povo iniciei com um bom fim de nossos costumes de nossas tradições nossas ideias e sentimentos diferentes sim mas unidos por um sentimento de brasilidade quase espiritual transcendente esse é nosso valor essa é nossa grande riqueza e nessa balsa desta travessia o direito e a dogmática serão os faróis nessa balsa dessa grande travessia o direito e a dogmática serão os grandes faróis e este supremo esta suprema corte a autoridade atenta a sua razão de ser com prudência mas firme altaneiro garantindo a democracia garantindo os seus pactos fundantes enfim cumprindo sua missão passo aos agradecimentos agradeço sensibilizado a todos os ministros desta casa de ontem de hoje e de sempre a ministra Carmen Lúcia minha querida madrinha nesta corte desde quando aqui assumir sempre me recebendo tão bem a quem tenho a honra de suceder nesta presidência mas com uma grande responsabilidade que é a de sucedê-la registro ainda a alegria de assumir a presidência desta corte no momento em que a ministra Rosa Weber exerce a presidência do Tribunal Superior Eleitoral a corte da democracia a nossa garantia nestas eleições e também em que a Procuradoria Geral da República e a Advocacia Geral da União funções essenciais ao Estado Democrático de Direito e à Justiça mandamento constitucional tem a frente duas notáveis mulheres a quem admiro a doutora Raquel Dodge e a ministra Grace Mendonça no nome delas cumprimento todos os membros do Ministério Público e da Advocacia Pública assumo com a esperança de ver a participação feminina ampliada até o ponto de não mais precisarmos invocar tal necessidade e as mulheres que brava e afetuosamente vem trilhando esse caminho cito Cora Coralina que bem traduz em meu sentir a distinção no caminhar feminino ao longo da vida eu sou a mulher que fez a escalada da montanha da vida removendo pedras e plantando flores sigamos todos seu exemplo agradeço e vossa excelência sabe de coração ao meu querido amigo Luiz Fux serão dois anos de partilha de tarefas e de ações a bem da justiça deste Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça ao querido amigo Luiz Roberto Barroso se eu for relembrar eu vou emocionar as palavras de vossa excelência ficarão eternamente no meu coração ao presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil doutor Cláudio Lamac eu que desta tribuna vim agradeço o apreço de todos os advogados e os advogados são os primeiros juízes de todas as causas a todos os ex-presidentes da República a quem agradeço em nome do presidente José Sarney aqui presente o timoneiro da balsa da transição democrática ao presidente da República Michel Temer aos presidentes do Congresso Nacional senador Eunício de Oliveira e da Câmara dos Deputados deputado Rodrigo Maia em nome de quem agradeço a todos os ministros de Estado e parlamentares presentes conclamando-os como já tive a oportunidade de fazer visitando-os e tendo a honra de manter esse diálogo a um diálogo franco permanente e propositivo somos parceiros no compromisso e no dever de construir no Brasil uma sociedade mais livre justa e solidária aos ministros dos tribunais superiores meu querido amigo João Otávio de Noronha presidente do Superior Tribunal de Justiça ministro José Coelho Ferreira do Superior Tribunal Militar ministro Brito Pereira presidente do Tribunal Superior do Trabalho vamos contar com os juízes e os tribunais os quais levam a justiça até os confins da nação não temos democracia plena e não há democracia sem uma magistratura independente e valorizada independente mas valorizada não há democracia sem uma magistratura não temos democracia plena se não houver juízes que com coragem e independência digam o que é a lei e o direito cumprimento cumprimento amigo de décadas ministro de estado da justiça doutor toquato jardim na pessoa de quem cumprimento todos os ministros de estado presentes cumprimento cumprimento o comandante do exército general eduardo vilas boas em nome de quem agradeço a presença de todos os militares ao presidente do tribunal de contas da união amigo também de longa data ministro raimundo carreiro na pessoa de quem cumprimento os ministros daquele tribunal querido amigo Humberto Martins corredor do conselho nacional de justiça com quem atuarei por dois anos nos vários desafios junto àquele conselho aos conselheiros do conselho nacional do ministério público ao querido núncio apostólico do brasil dão giovanni danielo e também ao embaixador da itália antônio bernardini em nome em nome de quem agradeço os embaixadores e integrantes do corpo diplomático ao arcebispo de brasília dom sérgio cardeal rocha e as autoridades religiosas de todos os credos aqui presentes ao defensor público público-geral da união saudando todos os membros da defensoria pública da união e dos estados aos governadores de estado aqui presentes em especial do meu querido estado de São Paulo governador Márcio França e governador do distrito federal Rodrigo Hollenberg na pessoa de quem cumprimento a todos os governadores presentes e demais autoridades estaduais distritais e municipais ao querido amigo de décadas amigo de Veloso esteve aqui na posse de Veloso e lendo o discurso de sua excelência vossa excelência citou nos agradecimentos esse grande amigo do Brasil amigo também de Ellen Peter Messick que representa a suprema corte dos estados unidos neste ato muito obrigado pela presença e pela amizade aos presidentes das associações nacionais da magistratura e aos representantes das entidades de classe aqui presentes a escola pública Gabriel Monteiro da Silva onde me alfabetizei e ao colégio Cristo Rei de Marília agradeço minha formação básica e fundamental aos professores e amigos do Largo do São Francisco a velha e nova a sempre velha e nova academia as senhoras e senhores jornalistas presentes em especial aos setoristas que aqui atuam diariamente mas não esqueço aqueles que lá estão aos repórteres fotográficos e cinegrafistas tenho a plena convicção de que uma sociedade só é verdadeiramente democrática se tiver uma imprensa livre e independente o que hoje é uma realidade na democracia brasileira e cotidianamente garantida por esta corte ministra Carmen Lúcio ministro Ayres Brito aos servidores e colaboradores desta suprema corte do conselho nacional de justiça e de todo poder judiciário nacional pessoas dedicadas e comprometidas com a causa pública ciente do valor e da importância das senhoras e dos senhores externo meu respeito e meu propósito de concretamente atuar por melhores condições de trabalho a todos a todos que fazem ou já fizeram parte da equipe de meu gabinete nesta corte sem a contribuição indispensável dos magistrados convocados dos assessores dos servidores dos colaboradores e dos estagiários não teria sido possível alcançar os resultados que obtivemos e aos novos integrantes das equipes no STF e no CNJ sejam todos bem vindos somos parceiros no compromisso de empreender um esforço conjunto para alcançarmos a máxima qualidade e a máxima eficiência da prestação jurisdicional a quem? ao cidadão brasileiro aos colaboradores que atuam nos bastidores cerimonial segurança equipes de apoio voluntários que fazem esta solenidade de posse acontecer o meu agradecimento a participação das senhoras e dos senhores é fundamental aos familiares presentes e ausentes de que tanto me orgulho e as amizades sinceras que aqui se fazem presentes o que aprendi e aprendo com meus pais com meus familiares e amigos tenho certeza é o que baliza minha vida pessoal e profissional agradeço a todos na pessoa do meu irmão caçula José Eduardo aplausos Obrigado. Vou citar Drummond, mas ainda não vou encerrar. Há uma parte de uma nota pessoal. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Tenho a plena certeza de que nesses dois anos vou me dedicar de corpo e alma à justiça e à nação brasileira. A Constituição da República será o meu guia. Esse seria o desfecho e é o desfecho do discurso oficial a ser divulgado. Mas permitam-me, apesar do adiantado da hora, e se a emoção permitir, uma nota pessoal. Agradeço de coração a este Supremo Tribunal Federal, que a todos nós transforma, e a mim em particular. Ministro Celso de Mello, Ministro Marco Aurélio, Ministro Gilmar Mendes, Ministro Ricardo Lewandowski, Ministra Carmen Lúcia, Ministro Luiz Fux, Ministra Rosa Weber, Ministro Luiz Roberto Barrosos, Ministro Luiz Edson Fachin. Temos aqui três Luiz. Ministro, ministro Alexandre de Moraes, sou caipira, de sangue latino, de alma não cativa. Meu pai, Luiz, era peão, foi peão. Minha mãe, Sebastiana, jamais solidão. Meus irmãos, os homens José, as mulheres Maria, todos irmanados na fé. E junto ao caçula, que nos ensina todo dia. A cidade de Marília, a Roberta e a Pietra, meus amores. Moraes, Moraes Moreira, cantou, a cidade é assim, a mulher e a cidade representam para mim amor e liberdade. Rogo a todas as mulheres, na pessoa daquela que se fez negra e aparecida, que me abençoe. Que abençoe a mim e a nossa pátria, a mãe gentil. Que Deus nos ilumine, proteja e abençoe. Está encerrada a sessão. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL